Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição conversando ao vivo com a nossa repórter Paola de Horti, que está em Nova Iorque, onde acompanhou a participação do presidente Michel Temer na Assembleia da ONU. Após a Assembleia, o presidente concedeu uma entrevista exclusiva e a Paola conta para a gente mais detalhes. Olá, Paola. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Aqui ainda é dia, como você pode ver. Pois é, nessa entrevista, o presidente Michel Temer destacou alguns dos pontos dele no discurso da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, como, por exemplo, a questão da intolerância, a questão do isolacionismo e por que isso deve ser combatido no plano internacional. O presidente Michel Temer, nessa entrevista, ele também falou sobre o outro compromisso dele aqui em Nova Iorque, que foi uma reunião com empresários norte-americanos para tratar sobre investimentos no Brasil. Vamos conferir um trecho dessa entrevista. Eu queria saber o que o senhor sentiu desses empresários com relação aos investimentos no Brasil. Um interesse muito grande pelo país. Você sabe, e quando eu digo pelo país, significa por investir no nosso país. Mas há sempre, eu percebo, uma certa dúvida tendo em vista o processo eleitoral que nós estamos atravessando. O que é que eu fiz no discurso? Sente consciente de que uma das preocupações centrais é exatamente em função das eleições. Eu disse, olha, não se preocupem, porque o que nós fizemos nesses dois anos, ou seja, todas as reformas, modificações estruturais que nós fizemos na economia e na área social, necessariamente vão ter que continuar. Eu dou um exemplo para você. Eu disse isso no meu discurso para cerca de 100 empresários americanos. Eu disse, olha, veja a questão do teto de gastos públicos. Isto foi feito por meio de uma emenda constitucional. Eu duvido que alguém seja eleito e tente derrubar, e portanto consiga apoio no Congresso para derrubar o teto dos gastos públicos. Eu disse mais, eu disse, olha, nós pegamos uma inflação de mais de 10%, reduzimos para menos de 4%. Pegamos juros de 14,25%, reduzimos para 6,5%. Eu quero ver quem é que vai chegar e vai dizer, olha, não, eu vou mudar tudo isso. Eu quero inflação de 10%, eu quero juros de 14,25%. Então, as reformas que nós fizemos, dou mais um exemplo, a modernização trabalhista. Só neste ano, só neste ano, você sabe que nós tivemos cerca de 570 mil carteiras assinadas. De fora parte, mais de um milhão e meio de postos de trabalho. Eu quero ver quem é que vai chegar e vai dizer, não, não queremos a modernização trabalhista. Por que é que eu dei esta mensagem aos empresários americanos? Para incentivá-los a investir, não é? E para dizer, não se preocupem, porque passadas as eleições, quem chegar vai ter que continuar com as reformas que nós fizemos no passado e que terão seguimento. Nessa entrevista, o presidente Michel Temer também falou sobre a comissão de transição para um novo governo que está sendo preparado no Palácio do Planalto. Ele falou sobre essa comissão que será para o candidato a ser eleito, que assumirá em janeiro de 2019. Gostaria de saber quais são os planos do governo para auxiliar, então, nesse momento de transição política, no Brasil, o que o governo vai disponibilizar para o candidato que for eleito? Olha, eu vou fazer uma transição, penso eu, tranquila. Porque eu já estou até designando, vou designar uma comissão para fazer essa transição. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, a esta altura, já há, por exemplo, cadernos do governo mostrando o que foi feito durante o governo e o que poderá ser feito até o final de 2018. Isto, Estado por Estado. Mas agora estou pedindo também que cada ministério, portanto, cada setor da administração, também formate um relatório de tudo que foi feito naquela área. Porque eu quero entregar tudo isto a quem for eleito, a quem seja eleito, para que ele possa dar sequência ou possa prosseguir no governo, conhecendo tudo o que acontece no nosso país. Mais integração econômica, diálogo e solidariedade. Foi assim que o presidente Michel Temer iniciou o discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. O encontro reúne líderes de mais de 190 países. Seguindo a tradição de mais de 70 anos, o Brasil foi o primeiro a falar na plenária. Isolacionismo, intolerância, unilateralismo. A cada uma dessas tendências, temos que responder com o que os nossos povos têm de melhor. Pois a primeira dessas tendências, o isolacionismo, o Brasil responde com mais abertura, com mais integração. O Brasil sabe que nosso desenvolvimento comum depende de mais fluxos internacionais de comércio e investimentos. Depende de mais contato com novas ideias, com novas tecnologias. É na abertura ao outro e não na introspecção e no isolamento que construiremos uma prosperidade efetivamente compartilhada. Assim, tem atuado o Brasil. O livre comércio foi defendido pelo presidente Michel Temer na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque. Ele citou as negociações entre Mercosul e União Europeia e Coreia do Sul. Já sobre o desafio de acabar com a intolerância, Temer defendeu o compromisso com a Declaração dos Direitos Humanos e o Pacto Global sobre Migração, que será assinado em dezembro. Segundo ele, mais de 250 milhões de imigrantes no mundo precisam de proteção. Temer lembrou ainda que o Brasil tem recebido todos que chegam no país, como os venezuelanos. No Brasil, nós temos orgulho de nossa tradição de acolhimento. Nós somos um povo forjado na diversidade. Há um pedaço do mundo em cada brasileiro. Fieis, aliás, a essa tradição, instituímos no ano passado uma nova lei de migração, uma legislação moderna, que não apenas protege a dignidade do imigrante, mas reconhece os benefícios da imigração. Ampliamos direitos e desburocratizamos exigências para ingresso e permanência no Brasil. Para Temer, a solidariedade é o caminho para a paz e essa tem sido a posição brasileira diante das crises no Oriente Médio. No caso da Síria, o governo brasileiro doou medicamentos e vacinas para reduzir o sofrimento na região. No discurso, Temer ressaltou a importância de se fortalecer as Nações Unidas com reformas no Conselho de Segurança. Precisamos fortalecer esta organização. Precisamos torná-la cada vez mais legítima e eficaz. Daí porque precisamos de reformas importantes, entre elas a do Conselho de Segurança, que, como está, reflete um mundo que já não existe mais. Precisamos, enfim, revigorar os valores da diplomacia e do multilateralismo. O presidente disse que já foram dadas provas de que juntos os países são capazes, como o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares. Ele foi o primeiro chefe de Estado a assinar o texto. Ainda sobre segurança, Temer lembrou a primeira reunião ministerial do ConiSul sobre segurança nas fronteiras, realizada em Brasília, e afirmou que, desde então, tem se intensificado a cooperação com os vizinhos no combate ao crime. Já sobre o meio ambiente, ele deixou claro o compromisso brasileiro. Estamos plenamente engajados no movimento em direção a uma economia internacional de baixo carbono. Mais de 40% da matriz energética brasileira é limpa e renovável. Aliás, é uma das mais sustentáveis do mundo. A causa dos oceanos também nos é cara. Por ocasião do Fórum Mundial da Água, que sediamos em Brasília, instituímos, nos mares brasileiros, áreas de preservação da dimensão dos territórios da Alemanha e da França somados. Temer encerrou lembrando que esta é a última vez que ele representa o Brasil no debate geral das Nações Unidas como presidente. Agora, é ir adiante. O próximo governo e o próximo Congresso Nacional encontrarão bases consistentes sobre as quais poderão seguir construindo um Brasil mais próspero e mais justo. Um país que, diante do isolacionismo, propõe mais abertura e integração. Que, diante da intolerância, propõe mais diálogo e solidariedade. Que, diante do unilateralismo, propõe mais diplomacia e multilateralismo. E mais um grupo de imigrantes venezuelanos embarcou hoje em Boa Vista, capital de Roraima, em busca de uma vida nova no sul do Brasil. Eles aceitaram participar voluntariamente do processo de interiorização que já soma a transferência de mais de 2.200 pessoas para diversos estados do país. A repórter Márcia Fernandes tem acompanhado as etapas da interiorização e hoje embarcou com esse último grupo. Ela está em Porto Alegre e tem mais informações para a gente. Oi, Márcia. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, eu estou em Porto Alegre, em um abrigo que recebeu parte desses venezuelanos. E hoje, Roberto, foi uma verdadeira maratona. Nós saímos cedinho de Boa Vista, em Roraima, no avião da Força Aérea Brasileira. Eu acompanhei. Foram 230 imigrantes que se mudaram para o sul do país. E eles, literalmente, nós todos, literalmente cruzamos o céu do Brasil e viemos do norte aqui para o sul. Estamos no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, desembarcaram 140 dos 230 imigrantes. Sendo que parte desse grupo, 70 imigrantes, seguiram para o interior do estado. Para a cidade de Esteio, Cachoeirinha e também para a cidade de Canoas. Os outros 70 voltaram nesse voo da Força Aérea para Curitiba, no Paraná. Vão viver lá. 70 ficaram aqui neste abrigo. Com esse processo de interiorização, ultrapassam 2.200 o número de pessoas que foram interiorizadas de imigrantes venezuelanos, que saíram do norte do país, do estado de Roraima, e aceitaram voluntariamente se mudar para as cidades do interior do país. Ultrapassaram 2.200. Esse processo de interiorização começou em abril deste ano e agora, em setembro, foi intensificado pelo governo federal. Nós voltamos com você, Roberto. Está ótimo, Márcia. Muito obrigado pelas informações. E nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal pelo nosso WhatsApp. O número é 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL